Se é perigoso, naturalmente que a resposta é sim, ok? Se as pessoas estão preocupadas com isso, não. Pá, portanto, se tu vives bem com isso, não é problema. E se não é problema, não é falado, e se não é falado, está tudo bem. Portanto, é um bocadinho isso, eu acho que, claro que é perigoso. Pá, certo? Eu não sei se isto é comum ou não, mas... Pá, eu estou a sair de casa e o meu Google Maps diz-me que faltam 23 minutos até ao trabalho. Mas, pá, mas eu nunca marquei que ali era onde eu trabalhava. Eu não, sério, eu não sei onde é que... Pá, aonde é que... como é que ele sabe? Eu posso fazer aquele caminho todos os dias, eu venho para Lisboa muitas vezes, e porquê que o Google não me diz que faltam 300 e tal quilómetros até ao teu trabalho? Eu venho esta semana, para a semana venho outra vez. Mas, como é que ele sabe que falta 23 minutos com trânsito, ou sem trânsito, eu não sei qual é a mensagem que me aparece, mas eu fico... Pá, isto aconteceu, começou-me a acontecer há cerca de 15 dias isto. E eu já vou para o trabalho há muito tempo. Ok? Como é que eles sabem isto? Pá, eu fico horrorizado, fico durante meio segundo. É isto que as pessoas estão preocupadas. Eu lembro-me que, pá, quando eu desportei para as redes sociais, em 2014, na altura falava-se muito no Snapchat, né? Portanto, o Snapchat estava super emergente. E uma amiga minha publicou os termos e condições do Snapchat. E o Snapchat dizia, nós podemos usar a tua imagem, a tua voz, e tudo o que tu tiveres, num spot publicitário, e tu podes reclamar zero de direitos de autor. Pá, e as pessoas continuavam a usar o Snapchat. Pá, portanto... Pá, sim, é perigoso, é perigoso, e tudo aquilo que tu quiseres dizer que é cabinhoso, não é? É penoso, é doloroso, é... Mas ninguém quer saber. Pá, portanto... Pá, portanto...